Fala galera! Beleza? Você sabe como pular corda? Não! Então fica tranquilo, porque através dessa aula de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como pular corda. Beleza? Vem comigo! E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal! Se você está aqui pela primeira vez, eu me chamo Mestre Guerreiro e sou faixa preta de Kuku, Kickbox, Muay Thai e Sandá. Tenho uma experiência no mercado das artes marciais de mais de 30 anos e através desse canal a gente quer levar esse conhecimento, a gente quer levar conteúdos para te ajudar a desenvolver um treinamento na tua casa ou para você tirar qualquer dúvida, ok? E se você desde já não é inscrito no canal, eu te oriento, aproveita esse momento, se inscreva no canal, não se esqueça de acionar o sininho, porque dessa forma você vai ser o primeiro a ser notificado quando nós colocarmos um vídeo no canal. E se tudo que a gente está passando aqui, você está gostando, está fazendo sentido para você, está somando para você, não esquece, deixa o teu like. Isso é muito bom para a gente, porque é uma forma de você se comunicar, é uma forma de você dizer para a gente, através do like, que nós estamos indo no caminho certo, ok? E se te restar alguma dúvida, aproveita os comentários abaixo aí e deixa, ou alguma dúvida, ou alguma pergunta, ou qualquer comentário, e eu teria a maior satisfação em te responder, ok? E sem mais delongas, vamos para a aula de hoje, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender a pular corda, ok? Vem comigo! Bom, então, vamos para mais uma aula, tá? Na aula de hoje, a gente vai ensinar para você como você se desenvolve no exercício de pular corda, né? Como é que você vai conseguir fazer isso, tá? Muitas pessoas têm bastante dificuldade nesse processo. Muitas pessoas não conseguem, travam nesse momento, quando chega a uma academia e ela vai fazer o treinamento e de repente o professor fala assim, ó, vamos lá, pegue a sua corda aí, né? E aí, nesse momento, a pessoa normalmente, ela dá uma travada, ela acha que não vai conseguir, e é normal isso, tá? Mas hoje, através dessa videoaula, a gente vai te ensinar o passo a passo de você aprender a pular corda, ok? Antes de qualquer coisa, né? Você precisa ir até uma loja para comprar uma corda para você, tá? Mas também nessa aula, eu quero te orientar para que você não vá até uma loja, né? Para que você, de repente, vá num comércio próximo à sua casa e você adquira a sua corda de um jeito muito mais simples, tá bom? Para você que, de repente, fala assim, Poxa, eu não tenho condições, ah, não dá para mim, ah, não sei o quê, bababai e tal, não tem problema, eu vou te ensinar também aqui agora como você fazer uma corda, beleza? Então, olha só, nós temos aqui uma corda normal, ok? Onde você pode adquirir essa corda? Em qualquer local que vende material, de construção, coisa parecida, ok? Essa corda é uma corda normal, você escolhe a cor que você quiser, beleza? No final aqui, ó, dela, ó, eu dou um nozinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu dou um nozinho aqui, ó, tá? Depois de eu ter colocado um pedacinho de cano, Então, ó, você consegue, com um pedacinho de cano, ok? Fazer uma corda tranquilamente para você, beleza? Muito simples, né? Então, você não vai ter desculpa de dizer, ah, eu não consigo, ah, não dá, não sei o quê, papapá, papapá, que as pessoas são cheias de desculpas, né? Então, está aqui um modelo bem simples para você desenvolver uma corda na sua casa, ok? Então, professor, como é que essa corda, qual o tamanho que ela deve ter? Pessoal, o seguinte, você vai fazer o seguinte, ó, para você poder ter uma corda do seu tamanho, tá? Para que não te atrapalhe. Você vai ficar em pé com os pés unidos, beleza? E vai colocar a corda aqui, ó, estou segurando bem na ponta da corda aqui do nó, já, né? Ele está acima da linha do meu peitoral, ou seja, bem acima do mamilo, né? Aqui do peito, tá certo? Então, bem acima, a corda está passando, tá? Fica aqui um pouquinho mais perto para você ver, ó, tá? Bem aqui, ó, está passando o mamilo, na altura do mamilo aqui, ó, está certo? Então, essa é a altura ideal para que você faça o treinamento adequado, tá bom? Para que você não tenha dificuldade. Por exemplo, ó, eu tenho uma aqui, ó, essa outra, ela é menor. Então, no momento em que eu vou pular, ela me atrapalha, ela bate no meu pé, entendeu? Ela está curta demais. Por quê? Porque uma corda, ela tem que ter tamanho suficiente para ela desenvolver, ó, para ela poder passar por cima de você. E ao mesmo tempo que ela passa por cima, ela também tem que passar por baixo quando você salta, tá certo? Então, é muito importante você entender isso aí, tá bom? Pera aí. Primeira coisa que você tem que entender, tá? É, no meu caso, eu sou destro, tá? Então, eu vou começar a usar a corda no meu lado esquerdo, ok? E aí, eu vou aprender a fazer o giro, vou aprender a fazer a rotação do movimento com a minha munheca, né? Com o meu curso. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, para frente, ó. Não é para trás, tá certo? É para frente, ó. E aí, eu começo a treinar o meu curso, ó. A minha munheca vai fazer esse giro. Você está ouvindo aí o toque no solo, não está tanto? Cada toque desse aqui, você vai saltar, tá? Você vai saltar, não precisa estar com as pernas unidas, ok? Um detalhe interessante, quando você for saltar, você não salta flexionando as pernas, ó. Uma maioria que ainda não sabe, tenta fazer, e faz desse jeito, né? Fazendo assim, fazendo de uma maneira bem básica mesmo, bem de um novato, né? Uma realidade de um novato, de uma pessoa que não sabe, para você entender e se perceber que é assim que você passa, tá? Então, o salto aí com a perna estendida, ó, usando apenas a elevação plantar aqui, ó, tá? Ponto do pé, ó, 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 ok? Esse movimento aqui que você vai fazer, ó, Beleza? Sem flexionar as pernas, ok? Então, nesse momento aqui, ó, eu começo a girar, ó. Cada toque da corda no solo, no tatame, eu salto, ó, e fico junto com o toque do tatame, ó. Cada toque que a corda dá, é um salto que eu faço, ó, e aí eu começo a fazer uma modificação nesse salto, ou seja, ora eu salto para um lado, ora eu salto para o outro. Então, eu começo a fazer esse movimento aqui, ó, ó, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, e posso fazer revezando também, ó, um, dois, um, dois, ou só para um lado, e depois para o outro, ó, e começo a fazer isso junto com esse salto e com esse toque que a corda dá ao solo, ó, 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 e aí você começa a ganhar ritmo, você começa a melhorar a sua coordenação motora, que isso aqui também exige uma coordenação motora, ok? Aí, né, a gente, a partir desse momento, o que que eu vou fazer? Eu vou completar o trabalho. E aí, professor, quanto tempo eu devo fazer isso aqui? Pessoal, enquanto você não dominar esse movimento, essa coordenação, não é interessante você ainda, é, passar para o próximo passo, tá bom? Mas, a pena que você conseguir dominar esse trabalho com a sua mão esquerda, no meu caso, que sou direito, então eu não tenho movimentação boa na minha esquerda, normalmente assim, e se você for ganho outro, você vai passar a corda para o lado direito, ok? E aí, nesse momento, pessoal, que eu começo a dominar esse trabalho, tá? Ganho coordenação motora, tô de fato, tô fazendo um movimento de acordo, tudo bonitinho, aí eu passo para o próximo, passo, qual? Onde eu vou pegar uma outra corda, ok? E vou girar ambas, para o mesmo sentido, e juntas, não é isso, não são dois toques do sol, ok? As cordas tocam juntas, ó, e aí você começa a ganhar coordenação, e aí entender o movimento, ó, a aceleração também é assim, ó, e aí você começa a saltar, ó, ó, aí você joga o pé para um lado, joga o pé para o outro, ó, e aí você vai fazendo essa movimentação, ó, olha só, ó, ó, junto, ó, ó, Outra coisa também interessante de você entender, em nenhum momento você faz esse movimento aqui, ó, ó, senão você vai criar espaço para a corda engatar no seu pé, o movimento, ó, é para frente, ó, 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 para frente, em nenhum momento você faz isso aqui, ó, tá, senão a corda vai, é, acabar engatando na ponta do seu pé, ok? Beleza, comecei a dominar esse movimento, pessoal, e aí, o que que eu faço agora? Agora sim, você pega a corda, ok? e vai segurar, e vai fazer o movimento, ó, 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 pode começar a fazer outras tentativas, ó, ah, eu já não dominei legal, ok? Tem uma outra forma bem básica aqui, ó, você dá um giro, ó, 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 eu até me atrapalho porque, é, tô acostumado já a fazer, do modo bem, é, prático, avançado, né? Mas, repetindo pra você, você salta, ó, você salta, ó, tá? Não é muito o ideal, tá certo? Vamos lá. E aí, você vai fazer um outro movimento, onde esse outro movimento vai ser um pouco mais que você, são níveis, né? Você começa a passar para um outro nível, e esse outro nível começa a exigir mais, e isso é bacana, tá bom? Aprenda uma coisa, o que vai fazer você sempre melhorar, não são as facilidades, são as coisas que te trazem, é, incomodação, sabe? aquilo que você olha e diz assim, poxa, o fulano consegue, eu não consigo, não, eu vou conseguir também, e aí você passa também, fazer parte disso, porque o que não te desafia, não te evolui, não te melhora, então, sempre se desafie, tá? E aí você passa para esse outro nível aqui, olha só, tá? Presta atenção, está saltando, está levantando a perna, você cruza, Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Eu espero que você consiga seguir o passo a passo, para você se desenvolver, e começar, né? A, junto com o pessoal na academia, a pular junto com a galera, beleza? Pessoal, eu me chamo Mestre Guerreiro, esse é um canal voltado somente para artes marciais, se você não é inscrito, aproveita o momento, se inscreve no canal, e não se esquece de acionar o sininho, tá bom? Para que você seja logo notificado, e receba logo, de imediato, uma notificação, assim que nós postarmos o vídeo no canal, tá vendo? E se isso tudo que a gente está passando para você, está sendo legal, está fazendo sentido, então, dá um like lá, e se resta alguma dúvida, os comentários abaixo, beleza? Então, por hoje, só vai levar, mihal, até o próximo treino, pessoal!